A CIDADE NO BRASIL Eu acho que isso aí O meu estatamento da CIDADE NO BRASIL Agora ele arrumou o serviço lá na LL e o taxista Aí a hora que ele pegar o serviço vai começar a ganhar A CIDADE NO BRASIL 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 Psico, só fortaleza aí Você não tá aqui, meu irmão? O que aconteceu? Você não veio pra cá? Ou vai vir ainda? Você não veio pra cá? Você não veio pra cá? Pessoal, hoje eu tornei aqui em Pitanga R$ 2.500 de premiação garantida R$ 50 as inscrições Pessoal, tudo chegando ainda Tá aqui, ó, fazendo a rotatória Tô aqui na porta, pessoal Aqui na rotatória é o Django de Pitanga Vem pro jogo, Psico Vem pro jogo, Psico É a quarta série Quanto de série pra cada um? Uma série de série Tá duas a série, tá duas a dois a um Ganho, ganho, ganho Nessa é a quarta série Tá duas a série e a um pro C? Pessoal, aqui tá Duas séries a um Duas séries a um pro Kledson E nessa quarta série Tá dois a zero pro Kledson Dois a zero pro Kledson Tá bom Três a um de série Três a um de série pro Kledson Sem quem faz três Eu tô aqui na porta da lanchonete Tipo lá de fora, pessoal O bairro ficou apertadinho Aqui, ó, tem três mesas E lá onde o senhor tá lá na frente Lá, ó, pra filmar de lá pra cá Pega a claridade da porta Fica complicado pra filmar Fala Django Tá vendo? Ó É que na verdade eu tenho que pegar de lá pra cá Mas eu vou ter que fechar tudo aqui, ó Mas como eles estavam jogando aqui primeiro Vim pra cá, daí a mão Mas eu vou ficar aqui não A gente pega um drink gelado também Agradecer ao nosso patrocinador Monteiro e Asher Mesa de sinuca Sobre medida Imóveis planejado Beleza? Beleza? Pô, vou brincar também Não pode jogar? Não, não pode Só gravar lá Esse aqui filmando os teatros lá em Lisiane Eu até peguei lá no YouTube lá Vamos ver o que eu sou do meu Simbair? Simbair? Lá pra lá vai quente O Vandy com a brusona E esse frio do Vandy Ah, eu lembro você falando Ô, Paulo Henrique O Alcione tá aqui A esposa dele tá lá, ó Na porta E eu acho que ele deve estar Lá pra baixo Ou no outro salão ali Como é que tá essa cena? Pessoal, essa é a quinta série Que eles estão jogando É 100 quem faz 3 Aliás, 200 quem faz 3, né? Porque é 100 de cada, né? Tá 2x0 pro Clédos Nessa quinta série O Alcione tá aqui 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 2x1? Nessa quinta série, pessoal 2x1 pro Clédos O Alcione tá aqui O Alcione tá aqui O Alcione tá aqui É, fechou mais uma série do Clédos, ó Tá 4x1 pro Clédos O Alcione tá aqui O Alcione tá aqui, pessoal 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 A CIDADE NO BRASIL 1x0 para o Jota Nessa sexta série, pessoal Lembrando, pessoal, que vai ter o terceiro torneio de sinuca Lá no bairro do Biego Em Ubiratã Premiação R$ 1.700 Premiação do primeiro ao quarto colocado Três mesas no local, pessoal Três mesas Vai ser dia 7 de agosto Lá no bairro do Biego Em Ubiratã R$ 1.700 de premiação garantida Olha o Valdemir aí, ó Quando você vem pra Jardim Alegre fazer uma live Ô, Valdemir, é só convidar a gente Só convidar a gente vai, é isso Beleza Aqui 1x1, pessoal Eles estão jogando a sexta série aqui, ó Quem faz R$ 3.200 Jota de Pitanga e Cletson de Apucarana Jardim Alegre tem meu tio aí, ó Meu tio mora aí O Perrot Perrot de Jardim Alegre Ó que bola bem matada do Cletson 2x1 pro Cletson na sexta série Colher, a gente tem dois a um, né Não, 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 não E o Rodrigo tá procurando a sexta série Jota tem um gelo contra o Cletson Tão junto, psico Bola difícil, pessoal Jogou matando e defendendo, mas vai sobrar na boca Correu o bolão Conseguiu defender ainda Meu Deus, que jogada foi essa do Cletson Conseguiu, acho que snucar de bico Não, mas snucou não Mas quase snucou, hein Pessoal, a mesa aqui aceita bem Deu sorte o Cletson de novo, ó Quase colou a bola Ficou difícil a bola pro Jota Mas eu acho que ele vai pra dentro Matou, bem matado Fechou mais uma série o Cletson Essa era a sexta série, Cletson Essa era a sexta, né Tá cinco séries a um pro Cletson Mandar um abraço aí pro pessoal de Apucarana Mandar um abraço aí pro Paulo O Abelardo Mandar um abraço pro Jairo também Já tão pegando os nomes aqui pro torneio Pessoal Eu paro ali pra eles contamos na filmagem Beleza, pode ser? Como que é? Quer jogar, né? Aí eu põe ali pra eles contamos na filmagem Desconta ali, pode ser? Não, tá tudo junto, né? Não, sim Olha o Flávio aí, ó Vou falar mais uma vez então do torneio lá em Ubiratã, pessoal O torneio lá, R$ 1.700,00 de premiação garantida Lá no bairro do Biego São três mesas de sinuca É, vai ser dia 7 agora de agosto 7 de agosto, ó Não, não é R$ 1.700,00 não Desculpa, pessoal É R$ 2.000,00 de premiação garantida É R$ 2.000,00 E três mesas no local Vai ser dia 7 de agosto agora Lá no bairro do Biego, em Ubiratã Eu confundi aqui, ó Não olhei o 300,00 aqui Achei que era R$ 1.700,00 Mas não, é R$ 2.000,00, pessoal Beleza, Flávio? Na mesa agora o Jean e o Clétis de Apucarana O Jean que é de Guarapuava Ô Jean Jean, você é de Guarapuava, né? Fala, senhor É? É isso mesmo, pessoal O Jean de Guarapuava Ó, vai ser dia 7 do 8, 7 de agosto A partir das 11 horas, pessoal Lá no bairro do Biego Em Ubiratã Tamo junto, Flávio Não sei como é que ficou o joguinho aqui agora É, sobrou uma bola boa pro Clétis, ó Vocês estão jogando a mesma série? 50 na nega Aqui o jogo mudou agora com o Jean, é 50 na nega Ou seja, o jogo é de 100, né? 50 de cada A mesa aqui aceita bem, pessoal A mesa aqui aceita bem, pessoal Mais uma vez quero agradecer ao nosso patrocinador Monteiro e Asher Móveis planejado E mesa de cenuca sob medida Estamos ao vivo aqui em Pitanga 2 horas e 35 minutos O pessoal já tá passando aqui Pegando os nomes, recolhendo o dinheiro Pra começar o torneio, pessoal Bola 8, castigada pela maior Aqui é castigada pela maior Olha, o Clétis ganhou uma nega aqui Ah, eles estão fazendo rodízio agora Mas eu acho que deve ser na nega também É o rodízio de nega aqui, ó Agora o neguinho de Pitanga e o Clétis de Apucarana O velho Diego tá cansado, ó, psico Ele tá ali, ó, sentadinho, né? Olha aí, como é que tá Beleza? Dá um uai lá para mim Entra no YouTube Melhor A polícia setembro? Melhor Melhor Você já se inscreveu no canal também? Já se inscreveu lá? Olha o que você viu Olha o que você viu Já se inscreveu? Já se inscreveu também Não precisa Olá, não é, Flávio Olá, não é, Flávio Vou compartilhar aqui Vou compartilhar Vou compartilhar Vou compartilhar Vou compartilhar Se quiser Essa não é que você já Neguinho de Pitanga e Clédio de Apucarana, pessoal. Eles estão fazendo nega de quem faz nega. O valor é 100 reais, pessoal. 50 de cada. Eles estão jogando na nega. O valor é 100 reais. Quero lembrar também, pessoal, que dia 6 e 7 de agosto, o torneio lá em Munhoz de Melo. O torneio do nosso amigo Felipe. Vai fazer um clédio isso aqui. Eu acho que já fui dois desafios. O torneio lá em Munhoz de Melo, 6 e 7 de agosto. Premiação 3 mil reais garantido, pessoal. Inscrições 100 reais. 3 mil reais de premiação. Inscrições 100 reais. Aí depois tem o torneio do nosso amigo Mandioca, que é lá em Campo Morão, no bar do Mandioca. Vai ser dia 9, 10 e 11 de setembro. Deixa eu pegar o cartaz aqui, ó. Se eu não me engano, é 4 mil e 500 reais de premiação garantida. 9, 10 e 11 de setembro. Inscrições 100 reais. Deixa eu só achar aqui pra confirmar o valor. 4 mil e 500. Vamos ver se por aqui eu consigo achar, ó. Pessoal, vocês já sorteiam o torneio. Olha lá, vai fazer o sorteio. O Pikachu já tá falando que vai começar o sorteio, pessoal. Esse é o torneio do Mandioca. Vai ser dia 9, 10 e 11 de setembro, ó. Inscrições 50 reais. Aliás, 100 reais, desculpa. Cadê a premiação? É, acho que é 4 mil e 500. 4 mil e 500 mesmo, pessoal. Aí depois tem o torneio do nosso amigo Felipe. Ó, vai fechar mais um Muclet, só. A bolinha é muito rápida. Ó, levou mais um Muclet, hein. Torneio do nosso amigo Felipe, lá em Munhoz de Melo, ó. 100 reais as inscrições. 3 mil reais de premiação garantida, pessoal. Vai ser lá no centro de eventos. De Munhoz de Melo, né. 100 reais as inscrições. 3 mil reais de premiação. Vai ser dia 6 e 7. Dia 6 vai ser o torneio de bolinho. Uh, eu vou ter certeza. 1 mil e 500. 2 mil e 500. Um biló show procedure larger. Um bilókgzinho. 2 mil e 500. 3 mil e 500. 4 mil. 4 mil e 500. 3 mil e 500. Nossa, mas deu uma sorte agora o Kledson Olha onde que parou esse Ui e o Bolão Vai ter que jogar só defendendo o Jota agora Se descaiu Olha, descaiu mesmo Já considerou o Jota A mesa tá descaindo um pouco pra direita aqui, pessoal Aqui é 100 É 100 quem faz 3 É nega, né, pessoal É 100 na nega aqui, ó 50 de cada Lembrando, pessoal, que ainda não é inscrito no canal Hora da Sinuca Vamos se inscrever, pessoal Deixa o like E aciona o sininho de notificação também Para receber em primeira mão Os novos vídeos do canal, beleza? Mais uma vez quero agradecer o nosso patrocinador Monteiro Yasher Móveis planejados e mesa de sinuca sob medida Fechou muito bem o Jota Jota que é aqui da cidade de Pitanga Nós estamos em Pitanga, pessoal É muita chance ter um Jota agora, hein As três bolas bem abertas Só não pode colar esses 10 aqui É, passou uma bola boa o Jota, hein Agora o jogo tá todo aberto pro Clédio Eles estão na nega aqui já, pessoal Um a um pra cada um Passou também o Clédio Oh, louco, Piscico Você quer que eu apanhe aqui, né, Piscico? Ele vai voltar Ai Quase colou a bola 10 Eu achei que ia colar Essa bola cai ali no meio Meu Deus do céu, velho Rapaz, como passou essa bola triscando da boca, hein Só defendendo o Clédio Meu Deus do céu, a branca rebolou na boca e não caiu Sobrou de peito agora pro Jota É, firme na tacada Janzinho de Guarapuava e o Jota de Pitanga Lembrando, pessoal, que não deixou o like, pessoal Vamos dar uma forcinha, vamos deixar o like, hein Leandro, não sei se... Provavelmente vai ter, né, um hotel lá, né Mas certinho, onde é, Leandro, o hotel lá E como é o hotel, não sei Porque eu nunca fui pra aquela cidade pra ficar lá Só passei por ela, só Mas lá também, eu vou ficar no hotelzinho lá também Fechou muito bem o Jota 1x0 pro Jota É verdade, ó, Rafael O Clédio pegou uma série boa aqui, né Rodou a mesa, né, como dizem por aí Na mesa agora o Jota de Pitanga e o Jean de Guarapuava Esse Janzinho mata muito bem, hein Quase deixou o salão duro, Rafael Quase deixou o salão duro, Rafael Ó, o Jota jogou já descolando o 3 Deu uma sortinha que as duas ficou ruim pro Janzinho Cadê você, Rafael, que não veio pra cá? Vem pra Pitanga, meu irmão É muito longe de Paraíso do Norte, né Ó, jogou descolando de novo o 14, o Jean Deus me livre o que? É muito longe? Nossa, é longe mesmo 250 quilômetros, é muito longe Muito longe E aí, vai, vem para Nova Terra E aí, amanhã, vai para... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL